E o que aconteceu? No meio daquela coisa, uma música sendo tocada, eu acho que era um ritmo latino ou alguma coisa brasileira, um samba desses bem instrumentais, né? E eu fui tocar. E o que eu fiz? Na hora que o sangue deu a minha vez, eu... Eu enchi de nota, desvairadamente. Eu achava, na minha concepção, naquele momento, naquela época, naquele dia, que quanto mais nota eu tocasse, melhor eu seria. Quanto mais rápido eu fizesse, melhor eu seria. Engano. Velocidade não quer dizer qualidade, né? E é um foguete sem direção, não é muito bom numa estrada, certo? Então, o que aconteceu? O Jorginho chegou pra mim assim, Raulzinho, Raulzinho, pô, quando a gente... Ele é um negrão grande, simpaticíssimo, levemente gordo, bem maior que eu, assim, e com uma voz fininha, Raulzinho, Raulzinho, quando a gente põe muita nota, a gente perde o swing. Nossa, aquilo foi uma baldada de água. Foi a crítica que melhor me coube na vida. Por quê? A partir daquele momento, eu comecei a ficar assim, mas que coisa? E eu não ouvia muita coisa brasileira mesmo, né? Nessa época, eu comecei a ouvir Hermeto Pascual, porque, como eu contei, eu ouvia uns roques, ouvia rock progressivo, ouvia as flautas com música antiga, misturada, ouvia Páscoa, ouvia David Samba, ouvia... o que mais? Algumas coisas do Miles Davis, né? Eu estava ouvindo essa e eu não prestava atenção na música brasileira. O que acabou ocorrendo é que, com aquela crítica que ele me fez, que me deixou para baixo no dia, eu fiquei pensando, e eu parei de tocar aquela noite depois daquilo, e comecei a observar o que eles estavam fazendo. E observei algumas coisas, assim, que ele, às vezes, usava pouquíssima nota, usava silêncios, né? E isso me fez voltar a pensar nas coisas latinas, principalmente nas coisas brasileiras.